Ela não crê na minha boa intenção Diz que eu não passo de um grande sedutor Um canalha como outro qualquer Que não merece o seu amor E também diz que adoraria me esquecer Porque eu não valho nem meu trago de bumbum Diz que não entende porque tanto ainda me quer Se eu não mereço o seu amor Mas o que ela precisava entender É que apesar do seu esforço em ser cruel O que ela diz com a boca cheia de prazer Transforma o meu inferno em céu O que ela precisava entender É que apesar do seu esforço em ser cruel O que ela diz com a boca cheia de prazer Transforma o meu inferno em céu Ela não crê na minha boa intenção Diz que eu não passo de um grande sedutor Cheio de truques, galanteios e bordões Que não merece o seu amor E também diz que adoraria me esquecer Porque eu não valho nem meu trago de bumbum Diz que não entende porque tanto ainda me quer Se eu não mereço o seu amor Mas o que ela precisava entender É que apesar do seu esforço em ser cruel O que ela diz com a boca cheia de prazer Transforma o meu inferno em céu O que ela precisava entender É que apesar do seu esforço em ser cruel O que ela diz com a boca cheia de prazer Transforma o meu inferno em céu O que ela diz com a boca Cheia de prazer Transforma o meu inferno em céu